Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 1º de janeiro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, sábado 1º de janeiro de 2022. Cecília diz para Gustavo, que seria um sonho, para ela poder cuidar da Dulce Maria para a vida toda, mas que ele irá se casar e ter mais filhos. A noviça revela ainda, que pensa em mudar de colégio, mas não sabe como se abrir assim. Cecília fica parada e imagina, como seria ela, se casando com Gustavo, e beijando ele no final da cerimônia. Dulce chama a atenção da noviça, que desperta de sua imaginação, para mostrar seu vestido dama de honra. Cecília conta para Fabiana, que percebeu que seu sentimento jamais, irá se realizar, por isso vai tomar uma decisão. No dia seguinte, Fabiana conversa com Diana e revela, que irá abandonar a vida religiosa para valer. Cecília conta que só ela sabe disso, e que só vai contar sua decisão após o aniversário de seis anos da Dulce Maria. Emocionada, a noviça conta que se enganou sobre sua vocação para ser freira. Cecília diz que vai se manter longe de Gustavo, pois ele vai se casar com outra mulher. Nicole vai até o colégio conversar com Dulce Maria e conta que irão se casar. Flávio vai falar com Gustavo após conversar em segredo com Silvana. Nicole diz para Dulce que Gustavo está sofrendo, pois queria se casar com ela, mas não pode, pois Dulce não aceita. A mejeira pede para que a pequenina ligue para Gustavo e peça para que ele se case rápido com Nicole. Flávio coloca câmeras escondidas em seu apartamento visando conseguir um emprego na empresa de Gustavo. Miguel diz para Peixoto, que tentará ajudar ele a reatar o namoro com Rosana. Dulce telefona para o pai e mente que ficará feliz, se o pai casar com Nicole. Ao chegar em casa, Nicole conta para Flávio, que Dulce Maria é insuportável, e que quer que a menina fique podre em um colégio interno. Flávio faz com que Nicole conte tudo, o que fez com Gustavo para casar com ele. Flávio grava tudo escondido.